Eles são muito populares entre os brasileiros. Eu gosto. Come de que jeito pão de forma? Ah, no sanduíche, em várias formas dele, né? Eu tenho que ser o integral, sem o colesterol alto. Mas imagina só arranjar um problemão porque comeu um sanduichinho e pegou o volante depois? Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a PROTESTE, analisou 10 marcas diferentes de pães de forma. O estudo mostrou que se os alimentos fossem classificados como as bebidas são, os pães de 6 marcas seriam considerados alcoólicos devido ao teor de etanol encontrado nos produtos. Quando as indústrias precisam aumentar a vida útil do produto, geralmente um pão que a gente faz em casa dura quanto? 4, 5 dias. A indústria põe no mercado um pão com 20 dias, 30 dias de validade. O que elas precisam fazer? Elas precisam garantir que nenhuma das fatias apresente boloura ao longo dessa vida útil, ou seja, ao longo do tempo que o pão está na prateleira até ser consumido na casa do consumidor. Então, o que acontece? Eles acabam aspergindo conservante com o álcool. O álcool serve só como carreador desses conservantes. Então, o pão de forma já assado, já fatiado, é colocado em fileira e é aspergido, literalmente. Pega uma solução onde tem conservante e álcool e ele asperge. Se a vida útil do produto precisa ser muito longa, mais conservante vai. A vida útil mais curta, menos conservante. Ou se durante o processamento não é colocado conservante na massa. Aí depois vai ter que ser colocado mais conservante. Para tirar a prova, nós trouxemos o pão da marca que apresentou o maior índice alcoólico nessa pesquisa realizada até um posto da Polícia Militar Rodoviária. Vamos fazer o teste do etilômetro. O primeiro deles vai ser feito antes de comer nada. Vamos lá? Sopra, 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 sopra. Aí deu. Zero? Agora que a gente comprovou que está zerado, vou comer duas fatias. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, mais uma? Pronto, terminei. Duas fatias. Podemos? Sopra, 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 sopra. Aí deu. E agora, hein, gente? Acusou 0,39. 0,39. E o limite é 0? Realmente o limite é? 0,33 é medida administrativa. Acima de 0,33 já é crime. O resultado seria suficiente para que eu fosse preso por crime de trânsito. Mas o policial explica que o motorista tem o direito de realizar o teste mais uma vez. Nesse caso, como você ingeriu foi um alimento, você pode estar fazendo reteste para comprovar que você não tem teor de álcool no sangue. Se o motorista alega isso para o policial, ele aguarda o tempo estimado, que é de 10 minutos aproximadamente, para fazer um novo teste. Vamos ver se daqui a 10 minutos vai estar zerado de novo. 10 minutos depois, vamos ver se a situação mudou. Vamos lá? Mas e aí? Se o álcool existe no alimento e foi consumido, por que é que alguns minutos depois a substância deixa de ser detectada pelo etilômetro? Geralmente, quando você compara um alimento sólido com bebida alcoólica, é totalmente diferente. O álcool presente na superfície das fatias do pão, apesar de estar em excesso, por ter ser colocado a mais na fatia, o que acontece? Ao ser digerido, esse álcool vai ser exalado, mas rapidamente ele vai ser exalado pelo seu corpo. O da bebida alcoólica é muito maior o teor que a gente ingere e ele é absorvido pelo nosso corpo. O álcool do pão não vai ser absorvido, por quê? Porque ele é uma parcela muito pequena, comparado com o teor alcoólico de uma bebida e a quantidade consumida de pão e a quantidade de bebida ingerida.